Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei lá na Shopee, tá bom? Porque eu tava querendo comprar e pra ver, né, se vai dar certo, que são essas luzinhas pra colocar no espelho e elas vêm assim, ó, elas vêm com essa, com essa colinha atrás, né, que você tinha tira e cola, ainda vêm uns extras, caso você cole e queira colar em outro lugar, vêm esses extras. Então, elas são assim, são 10, tá? Vou ligar pra vocês verem, tá bom? Tem com essa fontezinha aqui que você tem que colocar um, aquele adaptadorzinho, né, aquela fontezinha do telefone. Então, é isso, vou acender aqui pra vocês verem. Aqui eu já deixei o ambiente mais escurinho pra gente poder ver bem mesmo a cor das lâmpadas, viu? Então, aqui você liga. Tem o botãozinho de ligar. Aqui também tem uma intensidade, que você pode botar pra menos. Não sei se tá indo aí. Ou pra mais. Não sei se aí tá aparecendo, mas aqui aparece. Menos e mais. Eu consigo ver que elas estão diminuindo. Então, vamos deixá-las aqui bem fortes. Aqui também tem o manual dela, gente, só que é tudo em inglês. E eu não sei de nada em inglês. Mas depois eu vou dar uma olhadinha. Se eu tiver dúvida de alguma coisa. Mas nem que não tem como ter muita dúvida disso, não, né? E eu vou colocar e mostrar pra vocês. Tá bom? Tá bom? Tchau. Então, gente, fica parecendo as... Ai, como é que é o nome, gente? O fio. Mas acho que se eu passar um jet, vi, acho que resolve esse problema. Então, ficou assim, ó, bem iluminadinho. Eu gostei. Depois eu vou tentar resolver esses probleminhas aqui, que é do fio, né? Passar um jet, mas... Eu podia ter comprado o jet. E ter feito tudo, mas eu sou ansiosa. Chegou, já quis comprar. Aqui é só o resultado agora. Vou tentar dar uma melhorada. Fui lá na Shopee que eu comprei. Acho que eu falei no começo do vídeo. E foi R$49,50, né? Só que sem frate, né? Shopee tá bom porque a gente consegue lá um monte de cupom. Se você não conhece a Shopee, vai lá, baixa o aplicativo, que tem muita coisa barata e sem frete, gente. E foi isso. Quando eu melhorar ele um pouquinho, eu vou mostrar mais pra vocês. Mas por enquanto eu tô gostando, tá bem iluminado. Vai dar pra eu tirar umas fotinhas e ficar claro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto